Fala galera, e aí beleza? Aqui é o Dre e tô na área. Então, como você viu aí pelo título do vídeo, eu encontrei um novo jogo aqui de ninja e tipo, foi até uma surpresa pra mim. Não, não, tipo, um novo jogo de ninja não, não me expressei mal. Um novo jogo de Naruto. E tipo, até fiquei surpreendido porque é de um jogo, ele foi baseado em um jogo que eu já joguei muito tempo atrás, só que era de Fairy Tail. E caraca, se for a mesma coisa, é muito legal esse jogo. Eu joguei muito ele, ó. Ele tem um... e eu vou logo explicar assim, tipo, umas coisinhas sobre ele. Ele tem um sistema de VIP que aumenta conforme você vai recarregando e vai dando mais... mais é... mais... mais é recompensas. chega até umas recompensas bem loucas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque é tipo, é tudo novo aqui. Vamos ver aqui. Olha aqui, só na primeira recarga você já ganha o Itachi. O Itachi dourado. Aqui, dá pra te comprar esse aqui. De nível, é um pacote de nível, tá? Como se fosse aquele de... O... O fundo de crescimento. Ele vai dando isso aqui. É bom pra caramba. Equipamento. Equipamento dourado. Aí você vai recarregando por dia e vai ganhando isso aqui também. Recarrega, 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 recarrega. Aqui é pela quantidade. Não, não é. Aqui é pela quantidade. E você vai ganhando mais recompensas aqui. Bem louca. Cadê? O que é isso? Ah tá, esse aqui é o Chitão Top 1. E outra coisa muito legal nesse jogo é que tipo, ele tá no começo ainda. Ou seja, os caras tão fracos ainda. Tipo, olha aqui. 290k. O cara ainda é nível 57 ainda. Lógico que os desgraçados já tão VIP 8, VIP 9. Eles não tão pra brincadeira aqui. E não sei se dá pra ver aqui. Ah tá, também tem um... O rank de carta. Tipo, uma carta só. O rank da carta mais forte. Esse Sash aqui. Só esse Sash tem 113 mil. Tem rank de level, rank de guilda. E tem um sistema de guilda que é muito legal também. Sistema de treinamento. Equipamento. Olha aqui. Coloca equipamento nele e vai... E vai upando o equipamento. Ele vai ficando mais forte. Tu pode evoluir a carta também. Pra ela ficar dourada. Ficar acima do dourado. Se não me engano, acima do dourado é vermelho. É. É vermelho. E depois do vermelho ainda tem outra. Só que eu não sei se você já tem aqui. Depois do vermelho vem as cartas rosas. É, galera. As cartas rosas. Rosas. Aí sim. Tu pode upar ele. Tu upa do mesmo jeito lá do ninja. Com as cartas normais. Com cartas que tu pega nas missões. Pode upar assim com cartas que tu pega na missão. E... Tu também pode upar com cartas específicas. Como se fosse aquele sushi do... Do ninja, sabe? Tu ganha cartas assim. Cartas específicas. Eu não tenho nenhuma aqui ainda. Porque eu comecei agora. Eu encontrei esse jogo hoje. E já tô fazendo aqui. Olha. Entende? Eu peguei... É... Scroll. Esses scroll aqui... É pra conseguir cartas, se não me engano. Não, não tenho nada. Ué? Ah, tá aqui. Aí você tem as missões diárias. Pra fazer como se fosse um jogo normal. E eu vou mostrar a luta aqui, beleza? Que é pra vocês entenderem aqui. Por que esse jogo é tão legal? Olha a música que tá tocando aí no fundo. Sabe, né? Vamos ver aqui. Aqui, olha. Tipo... Aqui eu vou ganhar cartas aqui. Com esses... Com esses pegamento. Eu tenho 15 aqui. Vamos abrir. Olha aqui. Que efeito legal. Eita. Que isso? Aí, ganhei umas cartinhas aqui. Eu ganhei uma carta roxa. Puchosa. Rapaz, eu não sei se é bom isso aqui não. Ainda. Mas tipo, carta roxa é bom. São as cartas que eu tô usando. Ganei umas cartinhas aqui aleatórias. Ganei o Sakon e o Okon. Olha aí. Opa. Acaba de chegar uma recarga aqui pra mim. Ainda bem que ninguém viu. Tem o chat aqui. Tem... Que isso aqui? Ah tá. Esse aqui é o login de bônus. Aí tem os eventos. Tem... Aqui, olha. As recargas. Olha aqui os privilégios, olha. No VIP 1. Tu ganha logo uma Rinata. No VIP 2. Tu já ganha um Naruto modo sábio. Dourado. Depois de um Sasuke. Acho que esse MK é Mangekyou aqui. Mangekyou. Tu ganha equipamento, 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 equip... É, esse aqui eu não sei o que é. Equipamento. Equipamento no VIP 9. Tu ganha... Acho que isso aqui é equipamento também. Aí vai ganhando equipamento de Dourado. Olha ali, olha. Aqui é as vermelhas agora, olha. VIP 1. Tu começa a ganhar equipamento vermelho. Olha ali que top isso de equipamento, cara. Muito legal, né? Aí tem aqui essas recargas daqui. Olha, eu tenho 460. Que legal. Tu pode fazer recarga até... Hum, as recargas são baratas aqui. Até 100 reais. Não, acho que deve ser 100 dólares. Então deve ser uns 350 reais. Pra ganhar 950. Tu já pega um VIP legal aí. É, eu vou mostrar aqui a luta agora. Pra vocês... Opa. Onde é a luta mesmo? Aqui. Aqui a luta. Eu já terminei o primeiro... Capítulo aqui. Olha porque é legal aqui. Vou deixar no VIP... Na velocidade 1 aqui. Que é pra vocês verem. O diferencial desse jogo é assim. Porque tipo... Tu... Eles tem 3 tipos de ataque. Ataque normal. Tem um ataque especial. E tem um ataque ativável. Que tu escolhe quando ativa. Por exemplo, tu clica na carta. E tu ativa o especial. Ó. Ativa. Ou seja, com isso tu pode criar a tua própria estratégia. Entendeu? Tu pode já começar. Só tudo especial. E especial... E cada especial... Tem um efeito diferente. Tipo, algum pode stunar. Algum pode... É... Congelar. Algum pode... Dar crítico. Algum pode tirar a defesa. É... Vai dependendo da... Da carta que tu... Que tu usa o especial. E tipo... Isso é muito legal. Porque... Dá uma jogabilidade diferente pro jogo. Entendeu? E... Tipo... É isso. Eu vou deixar aqui... O... O meu código. Que tipo... Se você for jogar... Use o meu código. Vai me ajudar aqui. Tudinho e tal. Só com uma forma de recompensa por eu indicar a vocês esse jogo. Beleza? É... Eu vou colocar o código do primeiro que comentar o código aí nos comentários. Beleza? Esse aqui é o meu código. Eu vou colocar ele... Nos comentários. Beleza? E vou deixar o link de download. Ah! Aliás, esse jogo tá na Play Store. Então vai ser o link da Play Store. Beleza? E... Vamos detonar nesse jogo aí. Vamos mostrar que BR é BR mesmo. Tá ligado? E... Tamo junto, galera.